Depois de aceitar que são inscritos Como é isso? Bom dia! Bom dia, bom dia! Acabou de dar 9 horas, se não me engano A gente já tá mais ou menos atrasado porque a gente marcou de sair daqui 9 horas E acho que já são 9 horas e a gente não tá pronta ainda Quer dizer, eu estou pronta Já estou até de mochila nas costas E as malas já estão na cozinha Obviamente eu falei 9 pra ter todo um tempo Porque eu sabia que a gente não ia sair em horário Acho que pegamos tudo Não esquecemos nada E eu tô indo de calça Why? I don't know! Como é que faz? Põe uma pressa aqui Faz! Faz? Faz! Tá vendo como fala? Você filmou isso? Yes! Me desliga! Nosso voo é meio dia, a gente tá saindo agora 9 e meia Querida! Muitas felicidades! Muitos anos de vida! É! 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 Mais alguns minutinhos em dia que esteja Tia Muita Outra Quanto mais eu chego na hora, mais você fica assim, o pé já está na mesa. A emoção mesmo é quando liga as torbenas. Falta quantos? 15 minutos? Clientes voando 1212 com destino a Porto Alegre. Nós já fui para o Rio, mas eu tinha 12 anos e eu fui de cruzeiro, eu não desci para ver o Cristo. Mas eu não queria, era o último dia de navio, por que eu ia descer para ver o Cristo? Agora a gente está correndo, a gente descobriu que a gente estava no lugar errado na hora errada. Olha isso! Tia! Sentemos. Já coloquei o cinto, já cortei o cinto o máximo possível. Está de boa, está de boa. Estou de boa, estou segurando assim na mesa. Isso aqui você vai ter que tirar, tá? A gente está se mexendo. Oh my gosh, what the fuck? Está notando, tia? Você está notando, né? Não ouço. Esse momento é assim. Aqui elas viram a mulher falar snack service. Aqui tem pânico, aqui não tem pânico, aqui tem pânico. Aqui tem pânico. Aqui tem pânico, aqui... Tchau, tchau. E eu só rio, eu só começo a rir de nervoso, ai. Essa é aérea é triste. Esse é o momento que eu mais amo na vida agora. Estamos, ó? Tranquilas. A gente perguntou se estava inclusa a turbanha em ser no pacote, ele disse que estava. Então, sempre inclusa. Nós temos um conceito. Nós temos um conceito. E aviõezinhos. Aviõezinhos. Voe azul, ainda tem comida ali. E é só um voo de 40 minutos. Vamos provar. Gente, isso está doendo um tanto o meu ouvido. Olha, que legal, ó. Que lugar é esse? Nossa. Olha, dá para gostar. Olha, dá para gostar. Só o cartão de graça. O Itaucard oferece 10% de... Para de sair, graças a Deus deu tudo certo. Muito obrigada, avião. Perfeitamente bem. Yes. It's time to go. It's time to leave. Tchau, avião. It was pretty awesome. Foi tão rápido que eu não acho que eu estou em São Paulo. Como é que é? Foi muito rápido que eu não acho que eu estou em São Paulo. O que? Uber, né? Finalização do Uber. Para pegar o Uber está uma tristeza. Está calor. Mas pelo menos nós temos a vista do Bossa Nova Mall. E do Cristo lá na frente. Todo bonitinho e olhando. A primeira coisa que eu notei aqui é que as placas são todas estranhas. Não é tipo igual em São Paulo, onde as placas são tipo letras e depois números. Não, as placas aqui é tipo L, S, I, 2, G, 5, 5. Tipo, é uma mistura de letra e número maior sem noção. Mas eu gostei dos táxis amarelos. Eu acho bem a grande família. É muito calor, eu nem consegui filmar essas cidades. Já estou começando a puxar os negócios. Dois. Quatro? Cinco? Bom, nossa primeira parada. O Museu do Manhã, mas infelizmente está fechado hoje. Então, a gente veio ver a linda paisagem. Pelo menos está dois minutos do hotel. Dois minutos? Nossa, nem um minuto eu acho. Comida saudável. Na procura de comida, a gente só encontrava McDonald's, 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 McDonald's. A gente viu que ninguém come fitness aqui. Então, gente. Vou contar a real pra vocês agora do bagulho que está acontecendo com a gente. Nós reservamos um quarto aqui no centro do Rio de Janeiro. E não é exatamente o que a gente esperava. Digamos que as fotos meio que enganou a gente um pouquinho, sabe? Ele é meio esquisito. É. Esquisito. O que a gente fez? Reservamos outro quarto no centro também. Porque hoje, a única coisa que a gente ia fazer é a gente ia no museu do amanhã. Só que o museu do amanhã está fechado. Ou seja, a gente não tem um shopping perto e nenhuma praia perto. A gente não pode fazer nothing. E esse hotel não tem nada. Esse hotel não tem piscina, não tem academia, não tem porra nenhuma. Porta só que não foi contagiosa. A gripe é. Bom, anyway. Nós vamos mudar sim, porque pelo menos a gente vai ter alguma coisa pra fazer no hotel. As avaliações do outro hotel são melhores. Aquela mesa ali é um mistério. Que bom aquilo? É uma mesa rádio? Eu nunca vi uma mesa rádio em toda a minha vida, gente. What the fuck is that? Olha isso. Min. Tem uma mesa rádio ali do lado, que é a coisa mais bizarra que eu já vi em toda a minha vida. Deve ser coisa de Rio de Janeiro. Sobre o meu passeio aqui no Rio, eu amei o centro. Achei o centro super, tipo, histórico. Com cara de velho, histórico. Mas ao mesmo tempo, bem, tipo, moderno. É um moderno, histórico, velho, misturado com, tipo, e as pessoas são, tipo, bonitas. E o jeito que eles falam é, tipo, só as comidas, né? Que é difícil achar um restaurante aqui. É, irmão? Não dá pra achar um restaurante. Restaurante é difícil de encontrar. É McDonald's pra todo lado. Se você gosta de McDonald's, pode ter certeza que McDonald's aqui no centro não vai faltar. Porque eu vi pelo menos uns seis. Tem que ligar o ar-condicionado com o pé, porque eu tava com medo de colocar a mole. Tem várias coisas sensacionais. O muito interessante é o local onde é colocado o frigobar. Eu tô morrendo, gente. Foi o que eu falei, né? Não, tia. Aquele negócio ali é uma mesa rádio. Olha aqui. O que é aquilo? Tem um rádio. Tem um rádio. A gente tem que ter acesso pelo lado. Tem uma mesa rádio, transformer, sei lá que porra que é isso. Gente, eu vou mostrar pra vocês a vista mais bonita do Rio de Janeiro. Estão preparados pra vista mais bonita do Rio de Janeiro? Olha só. Isso não é a coisa mais fantástica, a vista mais avassaladora que eu já vi. Eu preciso que você filme essa tomada. É pra dizer que eu não sou louca, que eu não quis gastar dinheiro a mais. Eu simplesmente não tinha condições de aceitar isso, entendeu? Não dá. Pelo menos deu umas boas risadas, né? Demos. Muitas boas risadas e que agora as nossas risadas sejam melhores. Ai, nós vamos nos retirar agora. Final foco em mente. Vai, bichinhos da cama. Como será o próximo quarto? Acabamos de perceber que tinha um armário aqui, mas parece que esse armário tá bichado, gente. Olha só. Check this out. Olha esse buraco, tinha um buraco ali atrás. Eww. Literalmente, deve sair uns monstros daí de noite, mas... That's fine. Esse é o banheiro. He's not so bad. Tipo, eu achei que vai tomar a pior parte do quarto todo, né? Tipo... Huh? Huh? It's fine. Pelo menos a porta é roxa. That's okay, I guess. Yes. Nossa, eu mexo, galera. É gritar. A chave. É o mesmo importante. Gente, modernidade. Yes! Ai, não, eu morri. Uau. Ai, nossa, é lindo. Graças a Deus. Pra Deus, tá tendo salgadinho. Ai, gente. Obrigado, Jesus. Obrigado, Lord. Oh, meu Deus. Eu, 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 eu. Eu, eu... Gente, que sofrimento Gente, que sofrimento, vocês não entendem Vocês não entendem O que a gente passou hoje Gente, o melhor de tudo isso é que esse hotel aqui É o mesmo, é a mesma rede do outro Olha O frigobar Tia, da best tramp Ó, transparente Com comida dentro Ó, com armarinho, ok Né, né E vou atrasar pra vocês agora a comparação com o outro Tá vendo, gente Isso sim Isso sim, ó, o apartamento Simples Barato Joia Vidro Espelho Olha só, um armário que não tem um buraco no meio Até tem um cofre, gente Cofre O wi-fi O wi-fi é pessoal pra cada quarto E a senha é o nome Acondicionado? De hoje De século, entendeu? Dessa década Vocês lembram o banheiro do outro? Então, by the way Nós temos duas toalhas Mas duas toalhas de rosto A gente tem um secador nesse aqui Um espelhinho Daqueles que dá pra ver Até o cu da cara Nós temos outro espelho Nós temos o banheiro com box Olha só que bonitinho, gente Todo fofinho Tem duas iluminaciones Isso é o que eu estou falando Isso é o que eu estou falando Ai, eu mal vejo a hora Corredor Elevador É muito melhor Precisa caçar o que comer Na Americanas A tia já pegou a janta dela A tia já pegou a janta dela A tia já mostrou a sua janta Fitness Vitamina C Nossa Vitamina C Eu tava aqui de boa Vem uns DVDs E aí Eu levei um bar Que tá assusto com essa porra Depois da janta super saudável De salgadinho, coca E bolacha doce Tomaram banho E aí o nosso dia chegou ao fim See you tomorrow Bye Bye Então, eu decidi dividir esse vlog em duas partes Então, se você já tá achando esse vídeo no futuro O parte 2 vai tá agora no final do vídeo Clica nele Assiste Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa seu like Muito obrigada por ter assistido Se inscreve no canal Beijão, gente Valeu Tchau 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 Tchau